A CIDADE NO BRASIL Tivemos aqui um estabelecimento comercial. Atrás desse novo, a gente estava em busca dos autores e o homem que retirou as abordagens masculinas e, por exemplo, foi trazido um dos proprietários para verificar o meu reconhecimento, mas não tinha reconhecido como sendo os autores. E se os presentes chegaram, não estarão ligados, eles têm um estresse, um estresse de estresse, chegaram e iniciaram um gol, e aí levaram uma certa quantia em valores, e somente, é uma missão que é comunicado a nós, mas, a tal momento, ainda não foram identificados. Então, os nossos assaltos, os nossos consideram os juros, os bandidos, os artistas, elas ficaram a se verificar, elas já não tinham nenhum caro de caminhão. O rosto não estava em trabalho, tivesse um rosto assim, não estava no trabalho de... Se fossem direter, eles não conseguiam dar explicações. Eles costuraram de mostrar o tempo, que já passaram para as permissões, mas, até o momento, ainda não conseguimos reter esses rastros. Tchau, tchau.